Manchete, Dino corre sério risco de passar por uma humilhação histórica e perder a cadeira no STF. É isso mesmo, amigos, indicação de Lula correndo risco. O Senado Federal aprovou, desde o ano de 1894, todas as indicações do presidente da República para o STF. Isso quer dizer que, desde 1894, o Senado não desaprova nenhum indicado para a Corte Suprema. No entanto, Lula assumiu todos os riscos com a indicação de Flávio Dino. Dino é considerado sarcástico, debochado, autoritário e terrivelmente comunista. Um perfil que entra em choque com, inclusive, os senadores do Centrão, despreocupado com as brigas entre conservadores e progressistas. A não aprovação de Flávio Dino na sabatina do Senado será uma derrota histórica para Lula e toda a sua turma. E aí, amigos, o que vocês acharam dessa notícia? Estão aí apoiando Dino? Acredito que não, né? Deixe aí abaixo comentários, opiniões. Se é novo, se inscreva aqui conosco. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.